Eu sinceramente acho um desperdício quando tem um MMORPG que não tem mundo aberto. Eu fico pensando, mas como assim, cara? E se tem uma coisa que um MMORPG sabe fazer muito bem, são mundos abertos. Cara, tem jogo do Android que tem mundo aberto lindo. Tem jogo não, né? Tem MMORPG. E eu, claro, separei 20 aqui pra vocês, beleza? Então já solta esse like e vem comigo. Vamos começar com esse jogo aqui que se chama Dragon Nest 2 Evolution. É um jogo bem desconhecido, cara. E ele tem um mundo aberto bem, mas bem interessante. Uma coisa que eu gosto nesse jogo aqui de mundo aberto dele é que ele é bem vivo, cara. Tem um monte de NPC ali pra você conversar. E também tem um monte de monstro, mano. Diferente de outros MMORPGs que quase não tem monstro ou NPC na cidade, sabe? É bem aquela coisa vazia. Eu lembro que eu joguei ele faz bastante tempo e ele não tinha automática. Um daqueles MMORPG bem raiz mesmo. O jogo já faz um ano que tá ativo e atualmente nem sinal dele fechar ou de alguma falência. O jogo tá bem hypado mesmo, cara. Porém, eu preciso falar pra você que o jogo tem aquelas classes um pouco normalzinhas ali pra você jogar. E graficamente ele é muito bom se você colocar ele nos gráficos máximos. Mas ele também não é tão pesado se você tiver um celular pouco potente. Essa é uma das melhores propagandas pra você que joga bastante no celular. E eu vou te apresentar agora o Exit Lag Mobile. O Exit Lag já é bem famoso no PC e chegou agora a versão mobile aí pra gente. E é claro, você baixando aqui com o link do canal, você ganha 7 dias grátis aí pra testar o aplicativo. E eu vou te ensinar agora, meu amigo, como resolver esse problema de lag. Se liga. A primeira coisa é abrir o aplicativo, vai nessa aba aqui embaixo escrito jogos. E aí você busca o jogo que você tá procurando. Então vamos supor que você tá jogando Standoff 2. Então você vai nessa parte de região do jogo, vai no alto recomendado e clica ali em América do Sul. Depois disso é só otimizar a conexão que ele vai abrir sozinho o seu jogo. E você vai notar na hora que o seu jogo tá totalmente sem lag, mano. Além do aplicativo ter várias outras funções, como por exemplo, te mostrar o seu ping atual. E até mesmo o servidor onde você tá conectado. Ele mostra, por exemplo, a temperatura do seu celular, a memória. E até mesmo um teste de velocidade pra você saber se o seu internet tá boa. Então se você te interessou, meu amigo, não esquece de pegar 7 dias grátis aqui no link. Porque senão você não vai conseguir logar, beleza? Vamos falar agora do concorrente de Genji Pact em formato de MMORPG do Tower of Fantasy. Esse jogo fez bastante sucesso quando ele lançou no caso. Só que agora ele tá um pouco esquecido. Mas cara, ainda vale muito a pena você jogar ele. O combate dele é bem melhor que o Genji Pact. Eu acho bem mais legal. E ele tem uns personagens também com habilidades diferentes. E também com armas diferentes, diferentes também do Genji Pact. Ele funciona tanto no Android como no PC. E tem um mundo aberto lindo. Mas assim, esse daqui tem um mundo aberto realmente da hora, cara. E esse jogo aqui foca bastante na exploração, né? Meio que você tem algumas coisas ali que você consegue explorar dentro do mundo do jogo. Enquanto você faz as missões. Assim como também você tem lá meio que uma mochilinha jato. E às vezes também você tem alguns locais onde você precisa explorar pra pegar algum baú ali no mapa. E outra coisa que vai lembrar é que o jogo evoluiu bastante, né cara? Desde o seu lançamento aí ele evoluiu bastante. Inclusive chegou a dublagem PT-BR que tá maravilhosa, mano. Outro jogo que eu gosto bastante do mundo aberto dele é esse aqui que se chama Aldeões e Heróis. Esse MMORPG é totalmente desconhecido. Ele é bem antigo, cara. Se eu não me engano, ele é de 2015. E tá ativo até hoje pra você jogar lá na Play Store. A parte interessante é que ele já tá ativo há tanto tempo. Então, cara, falir ele não vai, tá ligado? Então você pode jogar sem medo. Esse daqui ele lembra bastante ali World of Warcraft e por isso que ele tem um mundo tão legal, velho. Você vê que graficamente ele não é tão bom assim e meio que parece um MMORPG bem raiz, né? Daqueles bem antigos. Ele tem todo ali o mundo pra você explorar e várias coisas pra você fazer ali também. É bem interessante. Inclusive o nome do jogo faz bastante sentido, né? Aldeões e Heróis. Você tanto consegue ser um aldeão na vila como também o herói ali da vila onde você reside. Assim como Hydes e modificar personagem, esse jogo é muito bom, mano. Talk to some of the locals. Learn if there is any truth in what the ghost said. But be discreet. You never know who you can trust. Click here to claim your quest reward. Guardians of the Clothia é um dos MMORPGs mais jogados da Play Store. É um dos MMORPGs mais baixados também, cara. E vamos falar sobre ele aqui agora. Como você pode ver, ele tem essa câmera de cima. E ele é bem normal ali em tudo na questão ali do MMORPG. O mundo aberto dele é bem legal e uma coisa bem diferente deste jogo aqui é que o mundo aberto dele tem muito jogador. Mas assim, é muito jogador mesmo, cara. E aí também tem vários monstros, né? E vários NPCs ali pra você conversar. Sobre o sistema de classe dele também é até que bem normal ali. Arqueiro, mago, tem o guerreiro, tem o curandeiro e também tem o assassino. O jogo tá totalmente em PTBR e provavelmente é aquele joguinho pra você ficar por muito tempo jogando, cara. O mundo dele é bem relaxante e muito bonitinho também. Muita gente não sabe, mas um December é lindo demais e tem um mundo aberto também bem da hora. A gente vai falar sobre ele aqui agora, mano. O sistema deste jogo aqui é como se fosse um Diablo, né? Então você tem ali o seu personagem top down e vai aparecendo um monte de inimigos ali pra você matar enquanto você ali vai fazendo o grupo com as outras pessoas. Porém, diferente do Diablo, que geralmente ali tem só uma cidadezinha, esse aqui tem um mundo aberto fantástico. Mas assim, é muito bonito mesmo. E além também da sua gameplay ser nota 10, cara. Se você gosta desse estilo de jogo, eu acho que se chama Dungeon Crawler, né? Onde você entra nas dois ali junto com seus amigos. Esse daqui é uma boa opção. Inclusive, eu acho até melhor que o Diablo Immortal do Android porque o Diablo Immortal tem muito pay to win e também não tem um mundo aberto tão legal. Mas esse aqui tem tudo, mano. Se você gosta de MMORPG raiz, você vai adorar esse jogo aqui. Vamos falar agora de Adventure Quest 3D. Outro jogo bem antigo, cara, se eu não me engano, saiu lá pra 2015, 2016, alguma coisa do tipo. E como você pode ver, ele lembra também World of Warcraft e tem essa pegada mais, assim, de ser difícil ser aquele MMORPG um pouco mais raiz, né? Pra você ter uma ideia, não tem nem automático aqui no modo de seguir missão, sabe? Você tem que se virar ali pra você descobrir onde você tá indo. Se você quer um mundo aberto, esse jogo aqui vai te oferecer isso de maneira incrível, cara. Eu gosto bastante desse estilo de gráfico, digamos assim. Ao mesmo tempo que ele oferece um mundo aberto muito da hora pra você explorar. Esse aqui não é tão bonito assim, mas ele tem muita coisa. É um mundo aberto extremamente vivo, velho. Eu sempre me surpreendo graficamente com Night Crowes, inclusive o seu mundo aberto também, cara. Olha só essa coisa aqui, coisa mais linda, mano. Bom, Night Crowes, ele é um MMORPG ali que se chama Pageware, né? Ou seja, tem bastante NFT pra você pegar nesse jogo aqui e muita gente joga por conta disso. Se você não quiser jogar, assim como eu, por NFT, ainda consegue ser um MMORPG extremamente completo. Porém, vale lembrar, ele é um pouco travado, assim, na sua gameplay. Porém, o que não tem de gameplay, meu amigo, tem de gráficos e mundo aberto maravilhoso. Esse é outro jogo que funciona tanto no Android como também no PC aí. E você consegue encontrar as outras pessoas, né? Ou seja, ele é totalmente crossplay. O jogo tem, sim, um bastante automático até. Mas, como a gente tá falando aqui de mundos abertos lindos, meu amigo, esse aqui talvez seja o melhor de todos, mano. Um joguinho no estilo anime que tem um mundo aberto maravilhoso. Você precisa conhecer esse aqui, cara. Vamos falar de Ni no Kuni Cross Worlds. Esse é um jogo que veio de um anime, literalmente. É por isso que ele tem esses gráficos aí. Se você jogar na Netflix, lá no Ni no Kuni, você realmente consegue assistir o anime do jogo, mano. Pelo fato do jogo ser focado em anime e tá em PTBR também, eu recomendo muito você entender a história do jogo. Porque, cara, é bem, mas bem interessante mesmo. Sobre os meninos ali que vão pra esse mundo aí e eles têm que ser um herói. Como você pode ver, o mundo aberto do jogo é maravilhoso, mas assim, é lindo mesmo. E ele tem bem essa pegada de anime, assim, tudo é bem colorido. E realmente parece que você tá num MMORPG do estúdio Glebe, mano. Porém, eu preciso falar aqui pra vocês que ele também tem bastante automático e também tem NFT, mano. Mas esse aqui é um pouco mais MMORPG raiz do que o Ni no Kuni Cross que a gente já falou aqui. Muita gente não sabe, mas Blade Soul Revolution é lindaço também, se você coloca os gráficos no máximo. Inclusive, ele tem um mundo aberto muito da hora mesmo. Esse daqui é um MMORPG chinês, né? Ou seja, ele se passa ali em algum ambiente perto da China, alguma coisa do tipo. E como todo MMORPG chinês, cara, esse daqui também vem full automático. Mas assim, esse aqui tem bastante mesmo. Ele fica até pegando ali item pra você quando você fecha o jogo. Outra coisa que vale a pena falar é que a evolução do jogo é bem rápido, cara. Mas assim, bem rápido mesmo. E o jogo tem umas classes que são bem mais, bem diferentes e que eu nunca vi em nenhum outro jogo, velho. E o jogo também conta com um sistema de raças, né? Tem quatro raças diferentes ali pra você escolher dentro do jogo. O jogo também funciona aí tanto pra Android como também pra PC, cara. E esse daqui é aquele MMORPG um pouquinho mais normal. Tarisland é um jogo que chegou prometendo tudo e realmente entregou, cara. Provavelmente é um dos lançamentos aí, um dos melhores lançamentos de 2024. E vou falar pra você, o jogo tá da hora, mano. Só que uma coisa que muita gente não se ligou é que o jogo tem um mundo aberto simplesmente lindo. Mas assim, é muito lindo mesmo, mano. O jogo tem bastante inspiração no World of Warcraft. Tanto ali nas suas raças, como também nas suas classes. Cara, tem raça pra cacete. E tem classe aí que, basicamente, ele copiou mesmo do World of Warcraft. E essa parte é bem interessante porque ele tem tanto pra PC como também pra Android. Dá pra você jogar nos dois, mano. E assim como vários outros jogos, esse daqui vale muito a pena você também acompanhar a história dele. É bem interessante. E tá em PTBR, cara. E é claro, dá uma olhada no mundo aberto dele. Porque, meu amigo, que mundo aberto maravilhoso. Muita gente não sabe, mas esse aqui também tem um mundo aberto que é a coisa mais linda do mundo. Vamos falar de Moonlight Blade. Esse aqui saiu também pra Android e pra PC. E, cara, eu vou falar pra você, os dois são bem bonitões quando você coloca os gráficos no máximo. Como você pode ver, ele tem também esse ambiente um pouco asiático, chinês, coreano, alguma coisa do tipo. Inclusive, até mesmo os seus personagens, né? Os seus personagens, eles são bem nesse estilo mesmo. Por falar em personagens, o bagulho tem uma personalização de personagem que, meu amigo, é coisa de doido esse jogo aqui, mano. Porém, é claro, o mundo aberto do jogo é uma das coisas mais maravilhosas no ambiente chinês que você pode ver. Esse é outro jogo também que diferencia bastante ali das suas classes. Tem umas classes que são bem diferentes. Por exemplo, tem uma classe lá que tem um cachorro e tem uma classe lá que toca flauta, velho. Eu nem sei os nomes pra falar a verdade. Eu nem vi o lançamento desse jogo e quando ele chegou eu fui testar e falei, meu, que joguinho mais maravilhoso, que coisa linda. Vamos falar agora de Summoner Wars Chronicles. Summoner Wars é um RPG em turnos que é bem interessante, cara. Onde você tem que sumonar ali um monte de monstro pra te ajudar na batalha. E eles pegaram basicamente essa mesma coisa pra trazer pra um formato de MMORPG. Cara, eu vou falar pra vocês, isso aqui é nota 10, cara. O mundo aberto do jogo é bem corredinho, bem no estilo anime, bem bonitinho mesmo. E realmente parece que você tá jogando uma espécie de Pokémon. Tem vários monstrinhos ali pra você colecionar, pra você colocar na sua equipe. E é claro, pra você fazer a missão, né, os modos missões, pra você evoluir os seus personagens e também pra você fazer os PVPs. O jogo tá disponível no Android e na Steam e tem tanto pokémonzinhos ali, né, que são os monstrinhos muito bonitos, cara. Como também um mundo aberto bem colorido e bem da hora. Vamos falar agora do último lançamento da querida Assobino. Vamos falar agora de Metria, meu amigo. Bom, esse jogo aqui, ele é incrivelmente pesado. Mas ele é tão pesado assim quanto o Taris Lens, sabe? Pra você colocar assim os gráficos no full. Porém, quando você coloca, você nota que o jogo é extremamente bonito e tem um mundo aberto bem da hora. Não dá pra negar muito que ele se inspirou bastante em Gage Pact, sabe? Você lembra bastante, lembra bastante todo o aspecto do jogo. Por exemplo, o mundo aberto do jogo lembra bastante, tem algumas coisas iguais. E também a troca de personagens enquanto você tá jogando. Por mais que esse jogo seja um MMORPG, você não cria ali o seu personagem. Você tem vários personagens ali que são pré-definidos, né, que você coloca na sua equipe. Ao mesmo tempo que você acompanha toda a história do jogo. E você pode encontrar outras pessoas aí no mundo do jogo. E esse é outro jogo que muita gente não liga ali pro mundo aberto do jogo. Mas vou falar pra você, é bonitão, velho. É bonito demais, velho. Um jogo bem antigo, bem parecido com World of Warcraft também. Que tem um mundo aberto bem legal. Vamos falar agora de World of Kings. E cara, esse aqui, ele é o mais parecido com World of Warcraft que você vai ver no Android inteiro, cara. E olha que eu já testei bastante jogo. Pra você ter uma ideia, o jogo tem raças iguais. E tem até umas classes lá que são basicamente específicas do World of Warcraft. Como por exemplo, o clérigo, o paladinho, o xamã, o arqueiro. Assim, é muito, mas é muito parecido mesmo. Esse é um jogo também bem antigo, mas bem antigo mesmo. Ele já vai fazer quase 10 anos na Play Store. E muita gente joga hoje em dia. E outra coisa que vale a destacar, basicamente, que é o título do vídeo. O mundo aberto do jogo é fantástico, cara. É muito vivo, tem um monte de monstro, um monte de player. E um monte de coisa pra você fazer, mano. No meio de bastante jogo, bem no estilo anime, ou até no estilo cartoon. Sabem que nós dois conseguem se destacar bastante por ser um pouco mais real, velho. E meu amigo, eu vou falar pra você, esse jogo tem um monte de personagens que são extremamente bonitos, velho. Esse jogo tem uma pegada um pouquinho diferente. Ele é meio que um jogo idle misturado com MMORPG, que também tem um mundo aberto bem legal. Só que dentro do jogo, não dá pra você criar o seu personagem. Você tem vários outros personagens ali que você consegue colocar meio que na sua equipe, sabe? Cara, vou falar pra você que graficamente, o joguinho é maravilhoso, assim. O jogo, graficamente, é a coisa mais linda do mundo. E o mundo aberto dele é bem legal. Porém, vale lembrar que ele é um MMORPG idle. Você não vai jogar muita coisa. Você não vai ter muito controle sobre o seu personagem, tá ligado? Eu preciso falar pra vocês que eu era hater de The Legend of Neverland. Eu achava esse jogo bem ridículo, mas é incrível o tanto que ele conseguiu evoluir, cara. Pra você ter uma ideia, no seu lançamento, ele era basicamente uma cópia ruim de Genge Pact, mas assim, era ruim mesmo. Porém, hoje em dia, você já nota que ele tem bastante qualidade e ele conseguiu evoluir aí com seus defeitos. O jogo é simplesmente um dos MMORPGs mais jogados hoje da Play Store. O jogo tá totalmente em PT-BR e tem até que uma evolução fácil. Ele é um jogo fácil de você conseguir se adaptar. Porém, outra coisa que muita gente não se liga é o mundo aberto do jogo, cara. O mundo aberto do jogo é fantástico. Porém, como o jogo tem bastante automático, você não liga muito. Mas quando você termina ali de evoluir e você vai explorar o mundo aberto do jogo, você nota que ele é extremamente bem feito, mano. Se você quer um jogo pra se engajar por muito tempo e que tenha bastante gente jogando, esse aqui é uma boa opção, velho. Esse jogo aqui é um MMO, mas não é um MMORPG. Mas eu quis trazer aqui pra vocês porque, meu amigo, o mundo aberto do jogo é a coisa mais linda do mundo. Vamos falar agora de Earth Revival. Esse jogo aqui, infelizmente, você só vai conseguir pegar no Tap Tap, cara. Ele está disponível lá e, provavelmente, eu não sei se ele vai ficar disponível aqui na Play Store. Provavelmente vai demorar muito, mas você consegue jogar hoje ele de boa e sem lag, cara. Como você pode ver, ele é no formato de RPG, mas ele também é no formato de ação. Você consegue mudar bastante coisa do seu personagem. Isso, é claro, no formato de RPG, tanto mudar algumas coisas ali, como trocar arma, evoluir o seu personagem. Mas, como você pode ver, ele é basicamente um FPS, ou seja, dá pra dizer que ele é um MMO. E por que exatamente ele é um MMO? Porque é o mundo aberto do jogo e você encontra outras pessoas. E, meu amigo, eu vou falar pra você que quando isso vir aqui pra Play Store vai ser o jogo mais baixado de todos. Isso aqui é maravilhoso, mano. Então é isso, meus amigos. Pra você que gosta de mundo aberto, esses jogos aqui vai te satisfazer demais, cara. Todos tem mundo aberto extremamente bonitos, mano. Se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer que eu tô indo nessa, hein. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.